Música Estamos em direto da África do Sul, onde Nelson Mandela acaba de ser libertado depois de 27 anos de prisão. Nas ruas vive-se um clima de alegria pela libertação do ativista, que se tornou um símbolo de luta. Pela igualdade, Mandela seguiu há pouco para a capital, onde deve discursar ainda esta tarde. Para mais de 250 mil pessoas é tudo por agora.